Salve, salve galera, é isso aí, Inglês Smart na área, eu com vocês aqui, Patrick Smart, mais um dia, mais um vídeo dica pra você assinante do nosso canal aí, YouTube. Vamos aprender inglês Brasil? Então, é, let's go! Galera, uma das grandes mudanças que você vai fazer na sua cabeça aqui primeiro, é não ser estudante da língua inglesa, e sim praticar inglês, isso vale mais do que todas as lições, todos os exercícios e todas as provas que você já fez em inglês, tá? Então, pratique inglês ao máximo, essa é a minha dica. E eu vou falar de um grande benefício, um grande treino que você vai começar a desenvolver, e eu tenho certeza que vai começar a te ajudar na hora da sua conversação. O que é a linguagem corporal? A linguagem corporal, ela é muito importante na língua inglesa, por isso, eu vou afirmar aqui que se você começar a falar inglês, movimentando o seu corpo, você vai ter uma grande evolução, tá? Então, é isso daí, galera. Eu vou deixar um exemplo aqui, bem básico, eu costumo fazer aqui nas aulas da Inglês Smart, vamos ver se vai funcionar aí pra vocês. Eu vou fazer minha rotina diária bem básica, sem dizer uma palavra. Vamos lá. O que vai ficar? O que vai ficar? O que vai ficar? O que vai ficar? Então, é isso daí, tem que ver. Por isso, é uma coisa 그럼 você irá ver, Tchau. Valeu galera. Então é isso daí. Uma rotina básica. Só para vocês verem. Às vezes vocês querem falar 5. E está aqui. Às vezes você quer falar ontem. E está aqui. Às vezes você quer falar alguma coisa. E com certeza vai estar na how much. Ok. Então tem vários exemplos. Que vai te ajudar de fato. A se comunicar melhor. E fazer com que as outras pessoas. Também te entendam de uma forma melhor. Ok galera. Então thank you very much. Vou pedir para você. Se você curtiu. Deixa aí seu like. E se você conseguiu alcançar algum objetivo. Com as dicas aqui. Por gentileza. Comentem. Deixem aqui. Que eu vou responder todos. Valeu galera. Então é isso daí. Thank you very much. For watching us. Appreciate your time. Have an excellent day. Bye bye.